Na favela importado japonês, que é Sportage e o cara tem Alugado tem mais uma Mercedes, preto no clipe ele já não entende Lucky Puff grave e exagerado, salve pro Rio e salve pro Flaco Você já sabe eu falo de São Paulo, liberdade a todos que estão trancados Tô conhecido no primeiro DP, tô odiando a civil e a B.E. Eu sei que a polícia quer minha tasa inteira, eu sei que essa bitch quer mim mama pra seu Sei que essa ombrela tem estilo e faz vento, minha peça atuvio, meu tênis de horda amarelo Deu a pita que eu já tô quase rico, vida quebrada pra contra a mansão Tô na quebrada com lucro no bolso, é motivação, é um peito no topo Arma na sua cara, eu odeio o governo, misturas diferentes no copão Whisky bucana, maconha na plancha, relógio brilhante, tô cheio de ouro Metendo uma mala, xaviando tudo, você já sabe que eu tô correndo guarulho Eu persigo dinheiro, eu quero ficar rico, Deus me livre de um dia voltar a ser duro Tô protegido, eu nunca vou cair nessa armadilha Cai toda a Babilônia e foda-se a mídia Eu tô determinado pro player real, eu tô vivendo o jogo, essa vida é real Helltrap, na mesma fita é sempre mó luta Pedindo adeus pra eu ter sucesso, dias melhores eles já são certos Cestas de três jogando basquete, real niggas shit swag Drip brasileiro favela, rap nacional na sua tela, dinheiro real na sua tela Eu pulei na casa bomba, mó desacerto, tava moiado Eu sei que eu sou envolvido, eu sou uma black, eu tenho contato Copo grande no estúdio à noite, hit u out e se captou Meu man é mais que um produtor, nego pode ser um adinador A favela importa do japonês, que a Sportage um cara tem Alugado tem mais uma Mercedes, preto no clipe eles já não entendem Lucky buff grave e exagerado, salve pro Rio e salve pro Flaco Você já sabe, eu falo de São Paulo, liberdade a todos que são trancados